tá gravando fala galera seja muito bem-vindo no canal seja muito bem-vindo esse canal que a gente faz o maior carinho para vocês todo dia seja sol seja chuva sempre aqui criando conteúdo aqui para vocês antes de mais nada né eu peço a vocês como sempre vai no botãozinho aqui embaixo vamos lá se inscreva ativa o sininho muito importante para gente gente faça isso agora não deixe para depois tá bom faça agora se inscreva ativa o sininho e desse seu like desse seu like são lá que ajuda muita gente que tá com criando conteúdo aqui no dia a dia aqui pra vocês seguindo aqui nosso moto blog trazer vocês aqui comigo de carona sentido niterói alcântara sentido niterói hoje vou aproveitar falar aqui com vocês é um assunto bem interessante como todo sabe né tenho duas motos elétricas tem a minha v-s tem a baixi blackhawk tá bom tava vendendo aqui eu não tenho que vender uma não sei porque ficar com as duas eu tava vendendo a baixi blackhawk e ia ficar com a ivs né porque eu vou um pouco maior e tal amo a baixi blackhawk tá gente uma moto sensacional sem dúvida gosto muito por isso indico a galera pergunta muita gente comprando né por indicação minha gosto bastante é mas aí tem um problema com a atual situação hoje da volts né da volts que vem passando fiz um vídeo agora né quem não viu dá uma olhada lá no meu último vídeo né eu falei em relação a isso né agora realmente tal fase é crítica é complicado como falei no último vídeo infelizmente espero que melhore tá espero que melhore tem assim não é tudo acabado pode melhorar de fato eu espero que isso aconteça pela galera que pagou pela gente que tem a moto volts né precisão de reparo alguma coisa assim é muito importante a empresa tá de pé então de fato espero que tudo dê certo tem aí também né gente colaboradores galera do preciso do emprego tá tudo tão difícil né então espero que dê tudo certo de fato tá bom só que pela atual momento que eles estão vivendo é eu ia vender nessa moto aqui e agora fazendo vídeo aqui para vocês falando que não não vou vender mais problemas por enquanto tá porque não vou vender que eu ia ia vender ela e continuar fazendo vídeo né eu faço aqui meu moto blog com vocês da evs vai ser quem indicar é só fazer vídeo e tal mas mesmo assim gente pensando bem por respeito a vocês eu como influenciador mesmo andando com a moto vocês podem sentir influenciado a comprar não que seja ruim tá não muito pelo contrário gosto muito da moto porém pela atual fase da volte por ter respeito a tanta gente que pagou e ainda não recebeu depois que estiver tudo ok entregou tudo tem moto aí para planta entrega e você vai ser o primeiro aqui indicar tá fazendo vídeo falando novamente tá mas enquanto tiver nessa forma principalmente a galera que pagou e não recebeu por respeito a vocês eu não vou tá nem fazendo vídeo com a evs tá vou andar com ela normalmente mas fazer vídeo aqui não moto blog aqui por enquanto não vou vender abaixar tá muitos interessados já estava quase fechada tá gente mas infelizmente vamos dar um tempinho tá eu vou fazer o moto blog estilo aqui que vocês conhecem no canal eu dei um pouco a cara do canal não sei se vocês perceberam comecei a fazer vídeo em estúdio também na minha residência e também legal o pessoal tá gostando isso é bom mas o estilão do canal aqui moto blog eu gosto muito vamos continuar tá bom vamos continuar então para continuar preciso de moto moto elétrica claro ai ai continuar com o nosso elétrico e moto blog então vamos ficar aqui com a nossa abastinha blackhawk e infelizmente pela atual situação que a volts vem passando que não é nada boa mais uma vez não é definitivo espero que melhore a gente vai tá pra falar a verdade eles estão buscando sim a melhora tão quase lá mas aqui vocês só vão ouvir eu falar com de fato acontecer então o que a gente tem para hoje é que a situação infelizmente é grave é crítico então é isso que vocês vão ter de mim eu vou ter muito prazer muita felicidade isso que eu espero né a gente aqui tá aqui para passar um veículo a gente tá aqui só para passar para vocês que realmente de fato tá acontecendo agora a vontade minha é chegar aqui na hora e a gente vai falar olha tá tudo ok tá tudo certo as motos já foram todas entregues galera que tá esperando né vale a volta também gente falar vem fala para a galera né fala o que tá acontecendo quando tiver tudo ok pede desculpa isso não é desonra nenhuma desmérito nenhum muito pelo contrário isso aí é necessário né para nossa sociedade que é humano né é humano e assistir no erro que não dá e espero que que melhore tá bom gente então é isso aí tá passada aqui nesse moto blog vamos aqui levar mais um pouquinho vocês aqui comigo em direção a niterói hoje aqui um pouco diferente tô pegando alcântara niterói pela rodovia amarão fechou sempre com o maior prazer ter vocês aqui comigo ó moto que anda tá bom isso tava uma situação ali um pouco mais arriscada acelerar e simbora muito bom olha isso ó e já toma que é mais de 80 84 90 e rapaz muito bom abeliscando os 90 vamos por hora e tá bem pro elétrico você também gente vai ficar parado aí queimando combustível aí todo mundo queimando combustível aqui sem gastar uma gota de combustível simbora vem para elétrico também embora aqui sentido ao canto trazer vocês aqui mais um pouquinho comigo é bom para vocês verem aqui o que eu passo né olha só que maravilha enquanto todo mundo parado queimando combustível gastando dinheiro com manutenção e travado né esse aqui destrava o trânsito gente só tem uma atenção aí tá devagar não tem problema destrava o trânsito tá vendo trânsito parado tudo travado mas para mim tá sempre bom aqui o trânsito a nossa moto elétrica sempre é trânsito bom que a gente não fica agarrado e o melhor sem gastar um centavo com manutenção no motor combustão porque ela não tem e também sem ficar parado no trânsito é bom demais gente olha só a gente tudo parado eita dá até pena dessa galera mas é isso não muda a chave né muda chave vem aqui para a moto elétrica muita gente tem medo né gente esquece isso esquece dá para dar de forma segura aqui também a moto elétrica só usar a buzina você sente alguma situação esse cara tá saindo um pouco da linha buzinou já viu mora tá vendo vai equipado que não tem problema para de gastar combustível olha como é que tá isso olha 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 eu aqui de boa com a moto elétrica para de gastar aí seu combustível e vem para o elétrico também gente sempre um prazer estar aqui com vocês mais uma vez se inscreva tá vai no botãozinho aqui embaixo se inscreva ativa o sininho também para ficar por dentro de tudo e muito importante também muito importante faça agora tá não esqueça de seu like de seu like vão que ajuda muita gente criando conteúdo aqui pra vocês dia a dia tá bom gente sempre um grande prazer estar aqui com vocês aqui ó esse que é o problema é um ponto negativo antes de fechar o vídeo vou falar olha a fumaceira ó ó aí vocês estão vendo olha isso fumaça azulzinha esse que é o problema eu tô fazendo a minha parte mas a galera não faz eu eu chego todo fedorento aqui de combustível eu de moto elétrica chegando com cheio de gasolina fazer o que eita muita mentalidade aí meu povo valeu fui até mais